Caldeirão, 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 Caldeirão Do Salgueiro Começa a respeitar o hit-make aqui do body do Salgueiro, pô Ele é mesmo DJ Branquinha Sejam todos bem-vindos ao verdadeiro império O império do G8 Pelos acessos do Salgo, pelos acessos do Salgo Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão Pelos acessos do Salgo, pelos acessos do Salgo Me apronto pra passar o rodo Se eu não comer chota novas Que eu comi como de novo Que é dia de fazer, filha da puta gemir É dia de fazer, filha da puta gemir Se tem xéria capadá, tenho pau pra oferecer Que é dia de fazer Paredo Salgal, que é dia de fazer Filha da puta gemir, agora vindo Se tem xéria capadá, tenho pau pra oferecer Se tem xéria capadá, tenho pau pra oferecer Que é dia de fazer, filha da puta gemir Que é dia de fazer, filha da puta gemir Paredo Salgal, que é dia de fazer, filha da puta gemir Que é dia de fazer, filha da puta gemir Cadê a dia de fazer, 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 cadê a dia O tempo passou sua burra Não copia sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quarto, você me dá de frente Não copia sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quarto, você me dá de frente Se ela me deu de quarto, você me dá de frente Hoje tu me machuca, hoje tu me machuca Só soca não na minha chota com a glock na cintura Hoje tu me machuca, hoje tu me machuca Só soca não na minha chota com a glock na cintura Ela, ela fica impressiona Com o forte dos amigos, dá pra ver na cara dela Que ela gosta de bandido Vem pro baile do Salgueiro, tudo é pra dar a música Pode com a faixa preta, pode com a faixa preta Pode com a faixa preta, pode com a faixa preta Hoje pode com o radão do R10 de luneta Pode com a hotel do B.O.T.A.L.U. Pode com a faixa preta, pode com a faixa preta Pode com o russi do acasal de luneta Pode com o barbola do B.O.T.A.L.U. Pode com o louro José do R10 de luneta Pode com a faixa preta, pode com a faixa preta Pode com o Paulinho, que o arca são de luneta Pode com o cartaruga, que o G3 são de luneta Pode com o oito bala do B.O.T.A.L.U. Rezeria no Salgueiras, pedi pro G3 de tesão Fazer essa xereca de boc de diversão Fazer essa xereca de abril de branca Tá fofo do branca, só o Claudio de Lourenço, tá entendendo? Tá fofo do branca, tá fofo do branca Tá fofo do branquinha, onde ela sempre... Tá fofo do branquinha, onde ela sempre... Piranha aventureira que só quer maconha e p... Gosta que pega bolado, preferência que seja de cu... Gosta que pega bolado, preferência que seja de cu... Hoje eu te tomo armado, geme em alto com o seu so... Toma, toma safadinha, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa porceta apertadinha Creme em alto com o seu so... Creme em alto com o seu so... Caca fofo do branquinha, onde ela sempre... Caca fofo do branquinha, onde ela sempre... Piranha aventureira que só quer maconha e p... Gosta que pega bolado, preferência que seja de cu... Hoje eu te tomo armado, geme em alto com o seu so... Gosta que pega bolado, preferência que seja de cu... Hoje eu te tomo armado, geme em alto com o seu so... Hoje eu te tomo armado, gêmeo em alto com o seu sordo Gêmeo, 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 só safado Gêmeo, 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 só safado Caldeiro, caldeiro Gêmeo, 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 só safado Caldeiro, caldeiro Caldeiro, caldeiro Caldeiro, caldeiro Caldeiro, caldeiro Trepa, 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 eu vou no fode, fode, fode Trepa, 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 eu vou no fode, fode, fode É no baile do salgueiro que ele te dá um sacode Pode, 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 tchacar Pode, pode, tchacar Pode, tchacar Vem arrastar, vai comigo Tchacão, tô louca, tchacão Pode, pode, pode separar Pode, pode, pode separar Onde que a tropa do salqueiro Ete vai te fazer bem Tchacão G8 machuca G8 machuca G8 machuca Coroa, coroa Vi comer minha bucetinha Com o tesão do caralho Vim rosa minha calça Nos homens andam do caralho Vim rosa minha calça G8 machuca Me te leva pra caxanga Me fote quando quiser Me te leva pra caxanga Me fote quando quiser G8 machuca E2 machuca E2 machuca Pica de quatac do saul E2 machuca E2 machuca E8 machuca E2 machuca E3 machuca Coroa, bandido canaira Fque essa piranha Fque essa puta safada Coroa, bandido canaira Fque essa máquina Fque essa puta safada Menos ricos envolvidos, tem que ter disposição Menos que é tropa do G8, pra pegar no depressão Menos que é tropa do G8, pra pegar no depressão Eu gosto que me pegue bolado, preferência quando eu tô de p... Pode me quitar minha amada, hoje é me ato no meu soldado Eu gosto que me pegue bolado, preferência quando eu tô de p... O que, o que, o que, o que O que, o que, o que, o que, o que, o que... Pois fiquem do Guad καupo, que tá daquele haha, tá daquele fato Tá botando o Kababah, tá pegando o mar de vez e botando pra segurar É o bandido do barro 3, é o bandido do barro 3, é o bandido do barro 3 É o bandido do barro 3, é o bandido do barro 3, é o bandido do barro 4 juízes Eu não sei o que você tá querendo, vou te pegar firme e deixar cá, você tá vendo Vou te pegar firme e deixar cá, você tá vendo É você com saco de tudo, é você com genente É você com saco de tudo, é você com saco de tudo Caldeirão, caldeirão Tô sangueiro, tô sangueiro Aquela putaria, pela pica louca, naquele jeito que a puta merece Mas não pico paulo apag andar, só a minha atenção E a gente vê que te���aser Eu tomo um porradeiro de leve, toma, toma porradeiro de leve Eu tomo um porradeiro de leve, toma, toma porradeiro de leve Me leva brandove em emergência, maceta boa Fizão meus amigos, já tem brabo no tudo, agora mito, só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Na treta quero de quadra, na treta quero de quadra, na treta quero de lado Vou de cabeça pra baixo, dá tapinha no meu rabo Ai ai ai, que me nave vença, vou botar tudo na queca Ai ai ai, que me nave vença, vou botar tudo na queca Troca do salgueiro lan, troca do salgueiro lan, troca do salgueiro lan Matem 10 é 9, os cria que lançam, matem 10 é 9 Pilota, troca tiro, troca tiro, ele é piloto 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 Takira noite e dia, tak, e locada preta Tak, pistola, atira, tak, com-me, buceta Takira noite e dia, tak, e locada preta Tak, pistola, atira, tak, com-me, buceta A lança do menor abuso, é de pano, pega no fuso A lança do menor abuso, é de pano, pega no fuso Vem chorou, homem, come Depois do salgueiro lançou, uma tendência a noite Escriar que lançou, uma tendência a noite Pilota, troca tiro, troca tiro, e nerpilo Troca tiro, e noca tiro, e nerpilo Troca tiro, e noca tiro, e noca tiro, e noca tiro, e nerpilo estruturaулярamente, tribunais, tribunais, tribunais Samprei pelo salgueiro, são rei, isso é terra do Jeelo Não sei o que hora ela joga, tu pega o vapor, e pro gerente pegou a xerca a muletinha pra tua caça da futeira Eu te pego que você é pata, você é pego que você é pata, corrada na texereca que eu não tô Corolla do novo, cesta, tu passa, corolla do novo, cesta, tu passa a respeitar 5 e 7 e do 60 Corolla do novo, meto met, soca soca, meto met, soca soca, porrada na texereca Com os homens amigos, já vem bravo no tudo, agora a mito, saltou de Ler Lourenço, notem Corolla do novo, cesta, tu passa, corolla do novo, cesta, tu passa, corolla do novo E pro gerente, pegou a cheira com a muletinha Paguei o vasinho que eu sou pedro, não sei o que era Mas joga pro vento o vapor E pro gerente, pegou a cheira com a muletinha Para tomar, fica da potência Met, met, soca, soca, met, met Soca, soca, met, 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 met É mulher que se avançar Não matou, não daquele lado de base Na base ela vai tomar, tomar Não matou, não daquele lado de base Na base ela vai tomar, tomar Vai tomar, tomar, tomar Sejam todos bem-vindos Ao verdadeiro império O império do G8 Então vem